Bom dia pra você, bom dia pra você, ou vai ter ninhada de Rottweiler viu, e eu vou vender os Rottweiler agora no preço certo, é 500 reais o macho e 800 reais a fêmea, esse já cruzou, ela não sei se ela pegou barriga, mas ele tá subindo ela de novo, então eu sei que gosta dos Rottweiler, aquela vez perguntou pra mim, ô Thiago você tem Rottweiler pra vender? Agora tem Rottweiler pra vender, vocês já faz o seu, tipo uma reserva filho, vocês vai passar um pix aí pra mim pelo menos, de um trocado pra me garantir pra vocês, porque da última vez nasceu 9 e morreu 4 e os 5 que eu vendi, eu vendi um pro 100 reais, a Lohane vendeu pros outros, vendeu 2 cachorros por 100 reais, então olha lá, se vocês quiser filho, vocês já falam pra mim, antes de desnascer, porque ela já cruzou e vai nascer provavelmente uns 7 a 8, então vai lá, ó, porque eu tenho que sair dessa casa aqui, eu tenho que ir logo com meus Estados Unidos, eu tenho mil anos que eu tô falando que eu vou pros Estados Unidos, porque eu já fui pra Espanha com poucos mil reais, 3 mil reais quando eu trabalhava na suporte, então eu tô com a geladeira ali, aqui a estrelinha eu vou vender, eu vou passar esse vídeo aqui pra vocês hoje, ó, sem maldade, quem for de Uberlândia, quem for de Uberlândia, pode mandar um direct pra mim no Instagram, ou quem for de Uberlândia pode mandar no Facebook, essa é a geladeira aqui, ó, Electrolux, ó, de dois, sei lá o que filho, tantos litros aí, ó, mas vai vender ela, e aqui fogãozinho, eu sei que tá, como é que fala, você que tá querendo montar o fogãozinho aí, ó, ou a cozinhazinha, vai, eu vou vender esse fogão, que é esse botijão aí, pode crer, então se vocês quiserem, vocês mandam uma mensagem pra mim, ah, e tem essa máquina também aqui, essa máquina aqui é o que? Continental, então ajuda o Tiago, deixa eu ver quantos quilos que ela é, aí tá até com papel ainda, energia elétrica, quantos quilos? Consumo de energia, sei lá, fi, dessa grandona aqui, 10 quilos lá, 10 quilos, então ó, se você quiser fazer uma compra já com o pacote, ó, ah, como é que fala? A lavadora com fogão, com botijão e a geladeira, fi, você já manda um direct pra mim, passa o pix que eu levo na sua casa hoje aí, agora, nós vai pros cachorros, ou fi, vai ser a vaquinha mais doida, se eu não arrumar esse dinheiro aqui, galera do canal do Thiago Grau, se eu não vazar dessa casa aqui, brotar nos Estados Unidos até o mês que vem, eu não me chamo Thiago Vinícius Alves Pereira, ó, vou esperar dar só 45 dias de desmamar, e aí vocês já podem pegar, aqui lá é o pai, ele tem 3 anos, é cabeça de touro, e essa aqui é a fêmea, a fêmea, ela é mais, é, vigia, cachorro de guarda do que o macho, o macho, ele é mais de boa, de ficar quieto, mas de noite ele fica só na espreita, ó lá, ó lá, ó lá, vai subir, não, não, podia pegar a cruzão de novo, os dois tem que vir, então vai ser assim, é 500 reais o macho, é 900 reais a fêmea, olha no Mercado Livre, quem quiser cachorro fêmea vai ser 900 reais, vou passar pelo preço agora, da outra vez eu vendi barato, então aí ó, e aqui, olha lá, eles vão cruzar de novo, ficou aí ó, esse trem aqui ó, é pra Pitbull, olha o que que eles fazem com isso aqui ó, então vai lá, ajuda o Thiago a vender as coisas daí pra nós ir embora logo, eu fiquei aqui esperando um tempo e a mulher vim pra tirar as roupas nos trem, ajudar na boa, agora eles não querem não, eu vou fazer eles se lascar na vida, pera aí, pera, pera, então vou deixar os cachorros brincando aí ó, vai ser filhote desse casal aqui, se vocês quiserem então entrar em contato comigo, ou pra saber dos cachorros, é no Instagram ou no Facebook, se for pra saber da geladeira aí do fogão, esses trem, manda um direct pra mim também, fala ó, eletrodomésticos que eu vou saber, se for cachorro você põe, ô, e os cachorros, aí eu já entro em contato com vocês, olha lá, falou, então fica com Deus, ajuda o Thiago aí a vender os bagulhos, se você, ô, se você não for comprar e achar quem compra o cachorro, os eletrodomésticos eu te ajudo num trocado também, fica com Deus, agora a minha mãe fala, vai subir vídeo aí hoje, uns 4 a 5 vídeos hoje, no domingo, tamo junto, a pequenininha não, faz assim com ela não, olha lá, isso aí, olha o que é Zé Ford, quer ver? vai perder a mão, vambora, vai, passa por, vai pros próximos vídeos aí que até eu conseguir desembolar esse aqui, agora mesmo eu vou começar a fazer os vídeos direito e eu vou falar sobre a venda do carro também então vai lá, fi, Thiago tá dispondo dos bagulhos, fi, pra nós vazar pros estates se você quiser também, sei lá, conversar comigo hoje aqui no Santo Inácio, Rudo Fazendeiro 88 broca aí que nós já desembola, você já vem com a carretinha já leva essa geladeira, esse fogão e com a máquina de lavar os cachorro mesmo, vai esperar que agora ele vai nascer e tem que esperar desmamar, beleza? então, ó, vídeo curto pra vocês Thiago tá na luta aí depois eu vou fazer vídeo de carro, de coisa pra vocês você gosta, né? você gosta, né? você acha que vale? 900 reais a fêmea e 500 o macho pra depois